Quando eu nasci chorava Parece que adivinhava, que estava o mundo perdido 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 Esta é o deal que eu vou a dizer Ai não estou a 화� plus danado Esta é o deal que eu vou a dizer Ai, eu não estou enganado O que eu cá vim fazer Enche-te a cantar o pás O que eu cá vim fazer Enche-te a cantar o pás No distrito de Viseu Tu não me ensinas nada No distrito de Viseu Tu não me vais ensinar Quem tem os livros sou eu Tu não me vais ensinar Quem tem os livros sou eu Pero o fado fica eu Esta é o teu bom a dizer Pero o fado fica eu Esta é o teu bom a dizer Ai, pois tu tens os livros Mas não o sabes ler Ai, pois tu tens os livros Ai, mas não o sabes ler Mesmo quando este lugar Não me interessa a ver Mesmo quando este lugar Sabes que eu sou eu famado Que é preciso é cantar Sabes que eu sou eu famado Que é preciso é cantar Estou vai indo devagar Nas cantorias do fado Estou vai indo devagar Nas cantorias do fado A cantar jopa de mim Ficas muito atrasado A cantar jopa de mim Ficas muito atrasado Eu te vou explicar Eu te vou explicar Canta lá como quiser Eu te vou explicar Então vamos lá para frente Vamos ver quem vai ganhar Então vamos lá para frente Então vamos lá para frente Vamos ver quem vai ganhar Mesmo aqui neste lugar Oh, que bela vez errada Mesmo aqui neste lugar Oh, que bela vez errada Tu és o Jorge Carneiro Vais-me dar uma amarrada Ai, tu és o Jorge Carneiro Vais-me dar uma amarrada Nem te meto ao castigo Eu não te quero amarrar Nem te meto ao castigo Eu não te vou amarrar Que tu és um bom amigo Eu não te vou amarrar Que tu és um bom amigo Ouve bem o que te ouvir Estou a uma brincadeira Ouve bem o que te ouvir Isto é uma brincadeira Só tenho medo de ti Se tomas muita traseira Só tenho medo de ti Se tomas muita traseira Mas por que te ouvir Mas por que te ouvir Ouve bem o que te ouvir É uma brincadeira Ouve bem o que te ouvir É uma brincadeira Obrigado.